Oi, oi, meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto com a gente para a gente renovar o estoque de fraldinhos do Ravi. Vamos aproveitar a promoção do Guanababy. Espero que a gente consiga, né? Achar alguma coisa. Vamos conseguir, né, Ravi? Vamos, todo mundo no lado. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, olha que lindo lookinho do Ravi de sapatinho. Estou levando o casaquinho de moletom dentro da bolsa por causa do ar-condicionado, né, do mercado, se tiver frio lá. Aí eu coloco nele. Mas olha que gracinha essa calça daquele conjunto de moletom que eu mostrei para vocês no último vídeo. É, mamãe! Chegamos, gente, aqui no Guanababy. Vou mostrar para vocês, olha, já estou aqui vendo as promoções. Lenço da Pampers está R$7,99. Tem também shampoo da Johnson. R$6,99, ó. Olha, gente, R$11,99 o da Granada, que é o que o Ravi usa, mas não tem mais o amarelo. Vê o do verde. Vê o do verde. Aqui, de lavar roupinha. Babysoft. R$6,99, gente, esse amaciante Babysoft. Aí, ó, roupinha. É amaciante também? Leva um do azul e um do branco para testar. Ó, gente, aqui tem um do amarelo, que é o que o Ravi usa, tá? R$11,99, ó. Tem esse aqui também, que é relaxante. Acho que eu vou levar desse para testar. E aqui, gente, está as fraldas, né? Que a irmã empira. Buar na Baby, da Babysack. Não tem uma perna do parra. E aí, o lenço da Pampers. Não tem mais o da Babysack, não? Só tem o da Pampers, R$7,99. Ó, gente, aqui também a seção do Guanababy. A gente vai ver se acha o lenço aqui. O lenço da Babysack, que eu não estou achando. Ó, gente, aqui o da Huggs está R$6,99. Esse daqui é bom, ele. A beleza é bastante. Ó, gente, tem esse lenço também da Babysack. Tá R$5,99. Só que esse daqui só vem R$46,00. Ó, gente, a Huggs da vermelha. Essa aqui é muito boa, tá R$16,99. E a da azul tá R$10,98. Ó, gente, o mucilão tá R$3,99. Vou levar um pra mim. Farinha láctea e neston também. Tá tudo R$3,99. Mas é pra mim, tá, gente? Não é pro Javi, não. Vou levar besteirinha pra gente também. Vai querer desse também? De bonilho ou morangue? Morango tá onde? De onde você viu morango? Tá aqui. Tá R$2,59. Gente, não sei se mostrei pra vocês, mas eu peguei farinha láctea, neston e mucilão pra mim, que eu tô querendo engordar, né, gente? Que eu tô amamentando. Tô muito magra. Ó, gente, tem bastante fralda. A gente veio um dia depois, tá bem vazio e tem bastante fralda. É pras mamães que quiserem vir ainda. Rafael já tá lá do outro lado. Tô atrás daquele suco de Guaracampi. Me ajuda, caralho, a achar? Pra mim levar. Gente, o leite tá muito caro. Oito e pouco, misericórdia. A Mayara tá na saga do... do suco de Guaracampi. Procurando onde ficam as frutas. Ela vai achar muito, né? Agora, amor, cadê o suco? Gente, vamos fechar agora. Não é compra do mês, gente. Viemos aproveitar o Guanababe. Aproveitei e peguei umas besteirinhas. Vamos lá pagar agora e chegar em casa e mostrar pra vocês o que a gente comprou. Chega em casa tudo detalhado, nota fiscal na mão, falando todos os valores pra vocês. Essa enganação do Guanababe. Chega, Rafael. Minha mãe sumiu com o Javi. Só sobrou a mochila do Javi. Cadê o Javi? Cadê minha mãe, gente? A saga da procura do Javi. Minha mãe não pode ver um amaciante na promoção. Cadê? Ela deve estar na sessão do sabão. Só pode. Cadê? Ela não tá aqui. Cadê ela? Cadê ela, pessoal? A vovó sumiu. Pode ver que ela tá com coisa de sabão na mão. Quando tu achar ela, ela vai tá com a amaciante Downy na mão. Mamãe! Tá com a sua vovó. A vovó sumiu contigo. Já estamos ali, ó. Finalizando a compra. Chegar em casa eu mostro pra vocês, gente. Javi só fica atrás da avó dele. Casca lá e faz um palco. Já saímos do Guanabara, gente. Agora o Rafael vai pagar a casquinha pra todo mundo. Êêêêê! Levei agora a família pra tomar um sorvetinho. A Mayara ali acabou de dar uma mamãe à Javi. Caroline. A sogra. E o sogro tá vindo. Já chegamos em casa. A gente vai mostrar pra vocês aqui o que a gente pegou pro Javi. Pegamos seis pacotes de fralda da Babysack Premium. Tamanho G, tá? Vem trinta fraldas em cada pacote desse. Pegamos também, gente. Dois sabonetes granado. E pegamos dois amaciantes desse aqui, ó. Soft Baby pra testar. Comentem aqui se vocês já usaram dele. Se é bom. Depois eu falo pra vocês o que eu achei. E o resto, gente, é tudo... Ah, peguei lenço também. Pegamos esse daqui da Hugs Maxi Clean. Que é o que o Javi já usava, ó. Pegamos quatro desse. Pegamos também água mineral do Javi. Né, mamãe? Já tá aqui e veio dormindo a viagem inteira. Já tá com as coxas de fora, né, mãe? Ó, tem mais um lenço aqui. E o resto, gente, é besteirinha. Ah, esse aqui também é do Javi. Azeite. Pra refogar a comidinha dele. E de resto é mais assim pra mim mesmo. Que é muciló. Farinha láctea que eu mostrei pra vocês. Um suco. E um biscoito. Vou mostrar a notinha aqui pra vocês de quanto deu. Ó, gente, e o total da compra foi de R$280,98. Ó, das coisinhas do Javi. Né, mamãe? Olha, gente, sentadinho nas fraldas. Tôzinho. Que isso, mamãe? O pai, é o pai, todo bom. O pai, cheio do vídeo. Vou falar, vou botar a boca. Ó, não bota na boca, não. Tá sujo. Filha da boca que tá sujo. Tem que passar o álcool. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui com o Javizinho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!